O presidente sempre apoiou, sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser um eternamente, a promessa de ser, e a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que ela é vida, é bonita, é bonita e é bonita. A partir de amanhã, nós vamos apoiar Jair Bolsonaro para a Previdência da República. Estou confinado, estou confinado na minha casa, não sai, só sai, lógico, para aí é o mercado, é a farmácia, e mesmo assim, ropa o gel na mão. Cadê o distanciamento? 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 Deve ter vcadu